Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Nós vamos seguir a nossa caminhada. Estamos no alto de uma montanha aqui, muito frio, muito, muito. Está marcando a temperatura em um grau. Seguir a nossa caminhada com a graça de Deus. E se Deus quiser, chegaremos lá. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém. 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 Amém.